Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar a nossa live aqui na página do Facebook da Apola. Vamos fazer agora o Naked Kik ex-patular. A gente espera aqui enquanto o pessoal entra, tá? Vou prestar para vocês o dia que vai pôr, né? Estudou da Apola aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Vamos para o pessoal entrar e vamos contar a nossa aula. Cadu vai me acompanhar, está aqui atrás, ó, da câmera. Tá, e hoje vai ser o cameraman que vai me ajudar aqui para ler aí os comentários e para o mundo de vocês. Aproveitando quem está entrando, pessoal, ó, logo ali, ó, do lado onde vocês fazem os comentários, tem um aviãozinho, tá? Nesse aviãozinho vocês clicam ali e mandam essa live para outras pessoas assistirem também, tá? Compartilha essa live aí para o pessoal assistir agora nessa tarde e aprender a fazer um Naked Kik bem fácil e prático, Naked Kik espatulado. Olha, a pessoa está entrando, Rosa entrou, boa tarde, Rosa. E aí, Rosa, ó, morrendo de saudades, hein? Em breve estaremos aí em São Paulo, mas dá essa saudade. Vamos aguardar uns, dois minutinhos assim, enquanto isso, tá, gente? Para quem entrou depois, agora, sou Diego Barbosa, estrutura do Dark Hall aqui do Rio de Janeiro, tá? Já tem bastante tempo, alguns anos aí, bastante tempo, né? E hoje nós vamos aprender a fazer um Naked Kik espatulado com a mistura para Cupcake. Isso mesmo, a mistura para Cupcake, nós vamos fazendo Naked Kik, tá? Essa massa é bem versátil, hoje eu vou trabalhar com a massa, com a mistura para Cupcake, a tradicional, que é a de baunilha. Mas a Paula também tem a mistura para Cupcake de chocolate, que você pode fazer um Naked Kik de chocolate, Cupcake de chocolate e também tem a Red Velvet, que é sensacional. Então, realmente, é uma mistura, né? Porque, às vezes, a gente não dá, vamos dizer assim, chance, né? Para uma mistura pronta para a gente poder fazer um bolo. Mas, gente, as misturas que eu fiquei aqui da Arcoa são sensacionais, tá? Principalmente a Red Velvet, que eu sou apaixonado. Mas eu vou trabalhar com a tradicional, baunilha, tá? Que você se encontra com facilidade numa loja perto de vocês aí de confeitaria. Certo? Podemos? Podemos iniciar? Podemos. Isso, gente. Lembrando, compartilha essa live, ó. Tem um aviãozinho aí, ó. Logo do lado antes de vocês falarem com o comentário, clica nesse aviãozinho e envia essa live para várias pessoas para chegarem aqui e verem este passo a passo bem rápido e prático. Certo? Vou aproximar aqui, querido? É rapidinho. Só mais um pouquinho, só para mostrar aqui. Gente, olha só. É muito prático o preparo da mistura para cupcake da Arcoa, tá? Você pode tanto utilizar uma batedeira, como não. Eu não vou utilizar a batedeira porque eu vou mostrar para vocês o quão prático e fácil é para fazer essa mistura. Tá? Então, não vou utilizar a batedeira. Vou utilizar apenas um bowl e um fuê. Aqui, ó, no verso da embalagem, vem dizendo aqui, ó, o que você precisa para poder preparar essa mistura para cupcake. A mistura, o pó, lógico, ovos, óleo e água, tá? Então, vamos lá. Um quilo rende bastante coisa. Então, para poder preparar esse meio de cake, eu utilizei aproximadamente 600 gramas dessa mistura e eu porcionei a quantidade de ovo, água e óleo, tá? Outra coisa referente ao óleo. O óleo, quando a gente trabalha numa massa de bolo, numa massa de cupcake, ele faz com que a gente tenha uma umidade para um tempo maior, tá? Às vezes ela não pega aquela recepção com mais facilidade. Principalmente quando você bota numa geladeira ou morre, tá? Então, o óleo aqui vai facilitar muito nisso. Tem uma umidade maior por um tempo maior. Você pode utilizar um óleo de soja, você pode utilizar um óleo de tirassol, você pode utilizar um óleo de milho. Nós, particularmente, preferimos utilizar o óleo de milho porque ele tem um sabor mais neutro, tá bom? Você pode utilizar o óleo de soja, você consegue fazer a massa perfeitamente. Porém, o óleo de soja, ele deixa aquele gostinho meio, não vou dizer rançoso, mas tem um sabor residual, fica um sabor de óleo, tá? Então, é que eu vou utilizar óleo de milho. Que eu já tenho separado aqui, tá? Vou deixar essa embalagem aqui do lado. Fica aberto, não tem que ter a embalagem aberta ali. Ó. Aqui eu tenho óleo. Aqui eu tenho a embalagem que tá aberta, que eu já utilizei, vou mostrar pra vocês pra dar pouco o resultado. A água pode ser temperatório ambiente, tá? E aqui nós temos ovos, tá bom? Aqui, gente, é que eu porçoei, porque eu tenho 400 gramas só de mistura aqui, tá bom? Então, por esse motivo que eu tô utilizando pouco os ovos. Mas, se você for fazer uma mistura inteira, você vai utilizar 8 unidades de ovos. A principalmente é um ovo grande, que eu tenho 50 gramas de óleo, de 50 gramas, tá? Óleo, 200 gramas ou 200 ml é a mesma coisa, se na balança ou no papo medida vai dar a mesma coisa, gramas ou ml. E água, 400 gramas ou ml, tá? Então, só apenas esses ingredientes. Então, óleo, não confunde, não vou ficar aberto. Então, vou adicionar aqui, tá? Nessa mistura, gente, não há necessidade de você peneirar. Você pode até peneirar se você quiser, tá? Mas não precisa. Lembrando, desde que eu estiver preparando uma massa, seja ela qual for, tá? Isso é muito importante. Nós precisamos já deixar o nosso forno pré-aquecido. Iniciei o preparo da massa, já deixo esse tempo de preparo, meu forno pré-aquecendo, pra que eu possa ter, tá? Uma coxão, um assar perfeito da minha massa, certo? Deixa eu só pegar um fuê aqui. Eu vou utilizar um fuê, tá? Se eu não tiver um fuê, pode ser uma espátula, mas o fuê agiliza um pouco mais essa mistura. E eu vou adicionar os ovos, tá? Tá pegando aqui? Vou sair aqui, eu vou adicionar os ovos. Venho com o meu fuê, tá? Venho com o meu fuê e vou misturar. Gente, lembrando, compartilha essa live pra mais pessoas verem, tá? Esse naked cake bem prático. Ó, vou misturar. Eu poderia fazer na batedeira, mas eu tô preferindo fazer aqui na mão, tá? Só pra não sujar a batedeira. Porque eu vou sujar ela, depois eu vou utilizar outra coisa. Então, aqui, ó, mistura. Deixa eu pegar na mão, que é mais fácil. Não vai ficar uma mistura bem homogênea, porque tem pouco líquido pra essa quantidade de pó, tá bom? É só soltar do fuê. Soltar um pouquinho. Vem aqui, dou uma misturada de leve. Lembrando, gente, mesmo que você vá bater isso aqui na batedeira, pronto. Já consegui fazer a mistura. Mesmo que você bata isso aqui na batedeira, você não pode bater muito, tá? Nós não queremos uma massa pesada, nós queremos uma massa que seja leve. Isso mesmo que eles falem que eu fiquei, que a gente quer uma massa leve, tá? Então, vem aqui, ó, misturei. Logo após, eu vou adicionar o óleo. Então, vem com o óleo. Lembrando, eu tô utilizando óleo de milho. Não estou utilizando óleo de soja, tá? Vou colocar o óleo. Vou botar aqui uma cantinha. E eu vou misturar. Posso colocar aqui um paninho perfexo, tá? E eu vou misturar. Não precisa ter pressa, tá? Que essa massa vai se misturar. E assim que a gente conseguir incorporar o óleo, a gente vem e incorpora, tá? Ó, pra conseguir incorporar o óleo na massa. Agora a gente vem e adiciona a água, tá bom? Vou adicionar a água aqui, tá tudo pesado, importante, pesar tudinho. Pra que a gente consiga obter um resultado ótimo, tá? Sim? Vai cozer. Vou fazer uma pose aí pra tirar uma foto. E aqui, ó, vou misturar. Realmente, quando a gente bota a água, a gente fica assim, nossa, mas é muita água. Tá? Mas realmente é uma quantidade certinha, tá bom? Ó, vou misturar. Lembrando, vai bater? Não bate em velocidade alta na batedeira. Sempre de baixa pra média. A gente não quer bater, a gente quer apenas misturar. Tá? Então, ó. Com cuidado, vem aqui. Já estou chegando no resultado da minha massa. Lembrando, quem chegou agora, a gente está fazendo a mistura para cupcake. Para transformar em um leque de cake espatulado. Vem aqui, ó. E mistura, pronto. A minha massa está praticamente pronta. Pronto. Minha massa está pronta. Trabalho nenhum. Super prática. Super rápido de preparar. Tá? Ó. E aqui eu tenho a massa. Maravilhosa. Mas eu posso colocar em forminhas de cupcake. Ou colocar pra assar em forma de bolo, como eu vou utilizar aqui. Pega a prenda. A gente tem um ponto de isso que essa massa, ela tem com os espelhos. Isso, gente. Isso é muito importante. Tá? Deixa eu falar com vocês. Pra Cadu voltar pra ele focar aqui. Ó. Vou trabalhar com as formas. Detalhe muito importante que Cadu lembrou. Vou passar pra vocês. As vezes, quando a gente vai fazer cupcakes, a gente tem a forma apenas que cabe em 12, né? Ou as vezes até o nosso forno não é grande o suficiente, a gente só consegue assar 12 cupcakes de uma vez. Então, não se preocupem. Então, não se preocupem. Ah, eu quero fazer uma quantidade grande de massa, quando eu ficar precisando fazer 12, depois bato mais um pouquinho de massa e faço 12. Não. Essa massa, ela possui um fermento que só vai agir bem quando chegar numa temperatura alta. Eles chamam de fermento de esperma, não é isso? Porque a massa vai esperar. Então, não se preocupem. Se você fez essa quantidade de massa e você preencheu as suas porvinhas e sobrou massa aqui no bowl, cobre. E depois você bota pra assar novamente quando os outros saírem, que a massa vai se manter intacta e perfeita. Tá bom? Então, isso também é um dos benefícios maravilhosos que essa massa possui. Então, aqui ó, já misturei. Eu tenho a massa que já está prontinha. Tá? Vou deixar aqui no cantinho pra mostrar pra vocês. Aqui eu tenho formes individuais. Aqui eu tenho uma forma de diâmetro de 15 centímetros. Tá? E tem 5 de altura. Toda vez que a gente vai fazer um naked cake, seja ele espaculado, seja ele, vamos dizer assim, normal, né? Pelado mesmo. Eu nunca gosto de assar um bolo alto e fatiar. Também você nem deve fazer isso. Por exemplo, eu vou assar um bolo altíssimo, de 10 de altura, ou 12, ou 15, e aí eu vou fatiar pra que eu consiga fazer a montagem. Não. Por quê? Porque a gente acaba não tendo estrutura. A gente perde estrutura. Se eu asso um bolo muito alto e eu divido ele em camadas, por exemplo, eu tenho um bolo dessa altura. Eu fiz 4 camadas recortando. Tá? O que que vai acontecer? Essas duas partes, a de cima e a de baixo, elas vão se manter estruturadas. Elas vão ter estrutura porque são as partes que mais recebem calor. Essa parte do meio vai ser praticamente miolo. E o miolo, quando ele está no meio de um naked cake, em excesso, ele pode acabar fazendo com que você perca estrutura e seu bolo pode desmoronar. Tá? Estão perguntando pra você a quantidade. Quantidade dentro? Quantidade. Tá aqui, dá pra botar aqui? A quantidade... Ah, a quantidade que eu preparo da massa, gente, dos ingredientes, está aqui no verso, tá bom? Estou utilizando a mistura pra cupcake. E aqui, ó, bem aqui, você tem a quantidade de ingredientes que você vai utilizar água, óleo e ovo. Tá bom? Você pode falar? Foi? Fala com você. Isso, pra um quilo você vai utilizar 400 gramas de ovos, 400 gramas de ovos, porque a gente utiliza sempre ovos de gramas, que tem aproximadamente 50 gramas. Então, 8 ovos. Óleo, 200 ml, 200 gramas. E água, 400 gramas, 400 ml, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui, gente, como eu explico pra vocês, o ideal de se fazer um naked cake bem estruturado é que a gente asse, né, os discos de massa separadamente. Quando nós trouxermos aqui os outros discos, os discos já estão prontos, vou mostrar pra vocês. Cada um foi assado de uma forma diferente. Para o naked cake, é importante que nós tenhamos uma lateral da massa bem bonita, tá? Não pode ser aquele que a gente recortou e ficou todo feio, feio não. A gente precisa que tenha uma lateral bem bonita, bem lisa. Então, pra isso, nós vamos utilizar desmoldantes. Tá bom? Eu vou utilizar na parte de baixo e na lateral. Quando eu trabalho com bolo pra pasta americana, que não tem problema de eu passar uma faquinha de leve aqui, porque eu vou prensar, vou cobrir, tá? Eu não uso desmoldante na lateral, apenas embaixo. Porque dependendo da qualidade do seu desmoldante, a massa encolhe, tá? Pro naked cake, isso não vai ter tanta diferença, porque encolheu, vai colher todo mundo igual. Agora, para você prensar um bolo dentro de um aro, por exemplo, aqui eu tenho um bolo de 15. Vou prensar dentro de um aro de 15. Se ele encolheu dentro do aro, já vai ficar o tamanho certinho. Então, para o naked cake, eu passo na lateral que eu preciso dela lisa. Então, eu venho aqui, ó. Passei no fundo. E lateral. Posso utilizar um pincel, tá? Para que eu consiga espalhar bem esse desmoldante. E dependendo da desprezada que a gente dá, foca mais um pedaço, né? Fica mais preenchido ali e em volta não. A gente passa o pincel para que isso fique uniforme. Certo? Mais alguma pergunta? Enquanto não. Enquanto não. Enquanto não. Ótimo. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, gente, aqui eu tenho a massa. O importante é que a gente tenha discos bem nivelados lá do naked cake, tá bom? É que a gente pese a quantidade de massa dentro da mesma forma. Um exemplo. Se aqui vai entrar 300 gramas, nessa forma também tem que entrar 300 gramas. Para que a gente consiga obter uma uniformidade para as camadas. Vou pesar sem ter uma balança. Aqui nessa de 15 eu vou adicionar 350 gramas de massa. Aproximadamente 350 gramas. Tá vendo? Deu 354, 35, 5 gramas a mais não tem problema. Mas eu sempre vou uniformizar. Tá? Esse aqui daqui a pouco a gente preenche. Vamos ver aqui. Vê se o pessoal entendeu da massa. Só que... Tudo ok da massa. Tem que pedir para a gente já receita. Qualquer dúvida, pessoal, referente ao que já foi falado, depois vocês voltem e assistam novamente que vai ficar salva essa live. Tá bom? É só assistir depois. Passar um álcool para higienizar. Bateu o drinco aí agora? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o drink cream. Tá? O drink cream, ele é um chantilly, tá? Um pó para bater chantilly. A gente vai precisar para poder fazer esse batimento apenas desse pó e leite gelado. Tá bom? Assim como a mistura de cupcake, existe a quantidade dos ingredientes e bem explicadinho aqui no fundo. Tá bom? Lembrando, quanto mais gelado tivesse seu leite aqui, melhor vai ficar o ponto para bater o chantilly. Certo? Esse aqui. Vamos bater. Aqui eu tenho a batedeira. Tá? Nós vamos utilizar o batedor de globo. Batedor de globo. Aqui eu tenho a tesoura aqui, a tesoura. Vamos pegar a tesoura. Vamos pegar a tesoura. Então vamos lá. Voltando aqui no drink cream. Tá bom? Ó, meu leite tá bem gelado. Bem, bem, bem gelado. Ele tava no freezer. A gente deixou pra ficar ali bem geladinho antes de começar a live. Tá? Então quanto mais geladinho tiver esse leite, melhor vai ficar o ponto do drink cream. Vou colocar aqui, tá? O pó. O pó da batedeira. E vamos adicionar o leite. Você vai colocar aqui dentro? Chegar mais pertinho. E vou adicionar o leite. Primeiro, eu vou pegar o meu batedor, tá? E eu vou só fazer uma misturinha aqui, ó. Lá no fundo. Pra quem chegou agora, eu tô batendo o drink cream. Tá? Que é o chantilly em pó. Da cola. Feita essa misturinha de leve. Vou colocar pra bater. Tá? E ele vai bater aproximadamente... Em 5 minutos. Vou botar aqui no planômetro. Tá? Em 5 minutos em velocidade alta. Tá? Então ele vai bater, bater, bater. Bem. Enquanto isso, quando ele bate aqui, eu vou só arrumar a bancada aqui pra gente começar a fazer a montagem de nós saber que a gente fez. Vamos deixar batendo, tá? Vamos deixar batendo, tá? Ó, já começa a ficar mais cremoso. E assim vamos bater. Boa pergunta. Boa pergunta. Certo? Boa pergunta. Enquanto baixo aí... Vamos lá. Então enquanto bate aqui o nosso drink, o nosso chantilly, vou deixar aqui no cantinho, tá? Depois eu paro e mostro pra vocês o ponto. Aqui nós já temos a nossa massa bateada. Lembrando, nós assolamos, tá? Cada disco individualmente. Então, utilizando a mistura para ter feito, tá? Da cola. Nós assamos a nossa massa, tá? E ela fica aproximadamente, dependendo do... Tá difícil de ouvir? Vamos esperar um pouquinho. Não tem nada de bater. Tá ruim? Você ouviu? Dá um pouquinho. Pode desmolver aqui, ó. Gente, só um pouquinho que eu fui ver, tá muito ruim de ouvir. Por conta do barulho da batedeira, tá? Então só deixa eu dar o ponto e o Diego volta a falar com vocês. Olha só que você tá ficando o ponto no nosso chantilly. Já tá ficando bem firme. Lembrando, o leite precisa estar bem gelado pra que você consiga fazer um ponto ótimo desse drink. Olha a quantidade. Oi? Olha a quantidade. Olha, tá batendo por três minutos. Faltam só dois minutos e a gente vai fazer a montada. Eu parei de falar, pessoal, por causa do barulho da batedeira. Daqui a pouco eu volto a falar. Falta só um minutinho. Pessoal, vocês não conseguem entender. Olha. Vamos ver como tá o ponto aqui, ó. Olha como fica o ponto do drink. Aqui, já temos um ponto firme do nosso drink. Que é chantilly em pó. Aqui, gente, vocês vão precisar de 200 ml de leite pra essa embalagem de 100 gramas, tá? Quanto mais o leite estiver gelado, quanto mais gelado estiver o leite... Só vou dar uma dica pra vocês, gente, rapidinho. O drink queen, ele... Na embalagem, parece que é embalagem, né, Diego? Sim. Tá? Drink queen, preparo de chantilly, creme tipo chantilly. Vem aqui, é o modo de preparo e a quantidade que vocês precisam. Tudo da Arcolo vem com a quantidade certinha atrás, tá? Porém, pra fazer o naked cake espatulado, a gente precisava de um chantilly um pouco mais firme. Então, a gente alterou a quantidade de água... De água, desculpa, não. De leite pra quantidade de pó. Então, assim, vai preparar alguma sobremesa que vai ficar sobre refrigeração. Você pode seguir o que tá aqui, ó. Ele fica um chantilly mais leve, né, e mais suave. Você vai fazer um preparo de um semi-naked, a gente precisa ir um pouquinho mais pesado, pra ter um pouco mais de estrutura. Então, no lugar de 200 ml de leite, a gente pôs 150. A gente retirou 50 gramas, tá? Então, ficou 150 de leite muito gelado, pra 100 gramas de Dream Queen, tá bom? Certo. Gente, quem chegou agora, vai ficar salvo a live. Vocês podem voltar depois pra gente ver o preparo da massa. Tem algumas perguntas aqui, Diego. Vamos lá. Derrete com facilidade no calor? Então, esse Dream Queen aconselha a ficar na geladeira. Ele até pode ficar em temperatura ambiente mais ou menos umas 2, 3 horas. Tá? Mas não deixa expor isso num calor muito, muito, muito alto também, não. Exatamente. Por exemplo, a gente sabe que até o chantilly puro, se você for utilizar, ele vai ter uma durabilidade bem curta, né, no... Temperatura ambiente. Agora, se você vai fazer esse naked feito, vai utilizar em uma temperatura... É... Não vou dizer assim. Vai ficar na geladeira. Vai utilizar numa festa. Se lá no local de uma festa e bolo, exposto, ou uma outra sobremesa for, tiver uma temperatura agradável, ele até aguenta ficar um tempo maior. Agora, se estiver muito quente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é um calor infernal, né, que a gente vive aqui. Se eu for deixar isso exposto onde estiver muito quente, lógico que ele vai gurchar, vai perder aí a estrutura dele. Outra pergunta. Vanessa Águila. Meninos, o Di dividiu a massa. Queria saber a quantidade. Se ele usou meio pacote, né, porque eu vi que a embalagem vem a quantidade atrás. Como você fez para porcionar? Você fez meio pacote? Quando você botou em cada forma? Então, vamos lá. Para poder preparar essa massa aqui, que eu vou utilizar, eu utilizei 600 gramas, tá bom? 600 gramas. E eu porcionei. Fiz a continha aqui, ó. E cheguei na quantidade de ovo, de óleo e de água que eu precisei. E eu pesei 300... Ah, 350 gramas. Se vocês quiserem, depois que a gente finalizar a live, eu vou colocar a quantidade que a gente utilizou para ter aquele resultado ali, ó. Eu coloco por escrito para vocês, tá bom? Então foi um pacote com 600... A gente usou 600 gramas de pacote de 1 kg. Isso. Aqui fica um pouquinho baixinho, mas não tem problema. Quando a gente vai botar recheio, ele vai aumentar um pouquinho de tamanho, tá? Para a gente fazer a decoração. Certo? Pode seguir? Peraí, tem mais pergunta. Boa tarde, eu dou... Não, não, tem não. Pode seguir, Diego. Vamos lá. Diego, estou vendo aqui uma pergunta aqui, ó. Pode ser leite em pó e água gelada? Olha, vai ter uma estrutura totalmente diferente. Você utiliza a água gelada e o leite em pó, tá? Então utiliza o leite em pó. É porque a gente precisa da... Isso. A gente precisa mais da quantidade, mesmo que baixa, de gordura do leite. Isso. Mas assim, tu pode fazer a mistura de leite em pó, com água bem gelada e usar. Não tem problema não, tá bom? Você até pode usar até água gelada se quiser. Só vai influenciar mais na questão do sabor do teu preparo. Exatamente, tá? Mas prefiro utilizar o leite. Vamos lá. Pega pra mim lá, para a gente... Estou perguntando na tua batedeira de boleto. Essa é a batedeira da Kenwood, da Kamix. Esse pratinho é meio torto, né? Não é louco? É. É meio assim, ó. Se não tem uma bagada ali, ó. Vamos lá. Vamos fazer a montagem aqui. Gente, então... Cadê o Perfex? Cadê o Perfex? Por favor. Sempre utilizando... Tá? Eu não estou utilizando máticos, não estou utilizando luva. Tá bom? Porque eu não estou fazendo para comercializar. Não estou utilizando, não estou fazendo para comercialização. Mas em casa vocês precisam ter todos esses cuidados. Vocês precisam ter uma higiene de 100%. Tá? Na hora de manipular todos os alimentos que vocês vão comercializar. Então, a gente precisa de uma toquinha com o cabelo. A gente precisa de uma luva, dependendo do que você vai fazer. Luva ou não luva, tá? Eu sou contra um pouco a luva. Prefiro mais ficar lavando a minha mão e higienizar, porque isso é melhor. Quando a gente está utilizando luva, a gente fica com a falsa sensação de que estamos... É... Como é que eu digo assim? Protegidos. Protegidos, né? Na verdade, nós estamos protegidos, nós vamos sujar. Mas o bolo, a gente acaba fazendo a contaminação cruzada. Então, a minha luva, eu pego aqui, pego no botão da batedeira, pego ali, pego ali. E aí, a contaminação cruzada acontece. Quando eu estou com a minha mão, sujei e já dá vontade de lavar. Então, muito importante. Tá? Vamos lá. Eu não vou molhar essa massa, tá? Eu até prefiro que quando vocês façam o primeiro teste, não molhe. Sinta a textura da massa, que vocês vão ver que é uma massa bem úmida. Tá bom? Se for molhar, tá gente? É muito pouco, porque a massa é muito, muito úmida mesmo. Exatamente. Uma... 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 Dali? Pra botar um... Pra fazer essa montagem do neck de quente, nós vamos utilizar... Tá? Dois recheios bem práticos. Aqui nós temos o brigadeiro de coco. Tá bom? Que eu vou postar depois. Eu vou primeiro soltar o vídeo. Assim que a gente... Terminar a live, eu vou soltar o vídeo. Aí depois eu edito e coloco na edição do texto a receita do vejinho, tá? E o doce de leite, eu tô utilizando o doce de leite pronto mesmo. Mas, se você quiser, você pode utilizar, tá? Um creme mestre da Polo. Que é um creme de confeiteiro. Tá? Pra quem me conhece o creme mestre, uma embalagem de um quilo. Você vai fazer lá no... De acordo com o que tá na embalagem. Porém, você vai deixar um ponto bem mais firme. Lembrando, né? Que de que a gente precisa de recheios firmes. Senão, você sempre tem que deixar um ponto mais firme. Seja do brigadeiro, seja do creme, seja de qualquer outra coisa que você for usar pra rechear. Tá? Então, aqui, ó. Vou retirar aqui. Deixa eu ver no potinho aqui. Aqui? Deixa eu ver no potinho. Vou colocar o drink cream aqui na embalagem, na manga. Ó, na embalagem, olha. Da manga. Vou colocar ele aqui na manga. Um pouquinho só. Que eu vou utilizar pra poder fazer a convenção do meu creme de peito espatulado. Vou fazer um brequinho, um pouco. Então, vamos lá. Me presta sua glucose, que eu vou mostrar. Gente, eu não vou colar o meu bolo aqui no meu prato. Tá? Mas eu sempre digo que vocês colarem o bolo para fazer o transporte. Só mostra aí. Vou pegar aqui. Tá limpo aqui. No caso, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que nós utilizamos para colar os nossos bolos. Seja fake, seja bom de verdade. Glucose de milho. Tá? Dar polo, com certeza. Tá bom? A glucose HBB. Quem conhece a glucose, ela sabe que ela é muito nervosa. Tá? E ela cola bem. Então, passe recheio. Não passe brigadeiro. Não passe o açudeleite. Esses recheios costumam escorregar. Então, seu bolo pode ficar lá ficando solto. Então, passe aqui um pouquinho de glucose. Lembrando que tudo em excesso anda certo. Muita cola não cola. Então, não passe muita glucose. Porque se você botar muita, não vai sair também que não cola. Então, eu venho aqui, ó. E vou colocar o meu bolo. Vou aproximar. Massa bem fofinha. Consegue? Peraí. Consegue mostrar? Ó. Minha massa fica bem fofinha, tá vendo? Minha massa não. Massa da polo maravilhosa. Bem fofinha. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Dá pra ver meu dedo brilhando? Ela fica bem úmida. Tá? Seguimos. Vamos pegar aqui o nosso... Dumprim. E vamos fazer uma contenção. Você pode utilizar um bico. Um bico 12. Ou um bico... Um A. Tá? Pra fazer essa contenção. Pra que serve essa contenção? Quando a gente tem um Naked Cake. Quando nós temos um Naked Cake. Espatulado. Nós vamos sempre com a camada da cobertura, né? Como se fosse o recheio. É isso aqui. Porque se eu coloco o recheio e depois passo o set lit. Tá? Pode acontecer de... Eu na hora de passar a espátula. Começar a ver o recheio. Se o recheio for escuro, manchar tudo, não fica bonito. Outra coisa. Vai trabalhar com Naked Cake? Nunca coloque o recheio aqui. E espalhe com uma colher. Tá? Você tem que ficar forçando a massa. Se você tá lá na terceira camada, fica mais complicado, né? Porque você pode acabar perdendo a estrutura. Então, com a manga de confeitar, você evita de ficar forçando o seu bolo. Você só simplesmente vai apertar e já vai acomodar o recheio como ele deve ficar. Ó. Então, vem aqui, ó. Aqui eu tô utilizando o beijinho. Lembrando, sempre recheio firme. Vamos colocar. Vamos colocar. Certo? Coloquei aqui. Agora vamos adicionar a próxima camada. De massa. Tem aqui. Coloco mais uma camada de massa. Vou centralizar. Vou botar bem certinho. Tá? Pra que fique bem direitinho aqui. Coloquei. Venho novamente com o meu drin-prim. E eu vou fazer uma contenção. Ó. Aqui eu delimito o meu recheio. Deixa eu ver se ficou faltando aqui, ó. Eu preencho. Se ficou no buraco. Eu venho e preencho. Tá? Novamente. Agora eu vou colocar o meu recheio. Aqui eu tenho um recheio de doce de leite mesmo. E você precisa molhar o bolo? Oi? Quando é que molha? Quando é que molha? Se você quiser molhar o bolo. Se você quiser molhar o bolo, você pode utilizar uma calda. Nós utilizamos sempre uma calda básica, tá? Nessa calda você pode utilizar uma água que foi filtrada, uma água que foi fervida, mas que vai ter um ambiente, lógico. E você adiciona umas gotinhas de essência escura da Arcolo, tá? Uma unilha escura. Poucas gotinhas pra que não sobressaia. Tá bom? Agora a gente molhar sempre com água e essência. Ou você pode fazer uma calda básica de água. Em que momento molha? Ah, em que momento? Eu sei que foi a calda. Em que momento agora. Tá? Ou antes. Você pode vir aqui antes de colocar a contenção, molhar ou bota a contenção em molha. Tá bom? E depois você vem e coloca o seu recheio. Tá vendo, ó? Eu quase não mexo no meu bolo quando eu tô trabalhando com a manga desconfeitar. Eu quase não mexo. Fazendo com que ele perca a estrutura. Eu simplesmente tô aqui com a minha manga colocando recheio bem prático e fácil. Coloquei o recheio. Venho com a outra camada de massa. Eu só vou mexer caso na hora que eu coloco o recheio fique um morrinho ou alguma coisa. Tá? Venho com mais uma camada. Venho com mais uma camada. E coloco. Tento acertar ela, centralizar. Deixar o mais certinho possível. Deixa eu só abaixar aqui. Eu abaixo aqui pra olhar. Pra deixar bem certinho. Tá? Novamente eu venho com o meu drinkin e vou fazer a contenção. Agora eu vou repetir o meu beijinho, tá? Venho aqui. E coloco o beijinho. Lembrando. Bolos assim, tá? Precisam de recheios firmes. Então, eu já vim aqui e coloquei. Deixa eu só aumentar a contenção um pouquinho, que ela ficou mais baixa. Aqui o meu beijinho. Venho com a minha última camada de bolo. Agora, ao contrário, tá? Pra que a gente consiga fechar. E aqui eu já tenho o meu bolo montado. Como é feita essa contenção, Diego? De que que é feita a contenção que você fez? Tô utilizando o drinkin, tá? Que eu bati o drinkin da Colo. Gente, o drinkin pra quem chegou depois é um pozinho de preparo de chantilly da Colo, tá? Quem perdeu o início, a live fica salto. Vocês podem assistir o preparo desse creme depois. Eu vou precisar da ajuda agora do padrô aqui, pra colocar pra mim. Esse mistério do drinkin aqui na mão, pra gente poder fazer a cobertura agora. Deixa eu só abrir aqui. Pode. Tomar cuidado. Deixa aqui, deixa aqui. A gente não pode. A gente não pode. Tirar esse excesso de falha daqui, ó. Pra que a gente possa agora fazer a cobertura e deixar esse drinkin aqui, que a gente pode falar do lindo. Mando-lhes confeitar. Vamos colocar a nossa drinkin pra poder finalizar agora. Você tem que finalizar com o bolso, né? É isso. Finalizar sempre com essa parte. Se reparar que toda vez que eu fui colocando a massa, eu fui colocando o miolo virado pra cima. Né? Porque ali vai penetrar o sabor do recheio, ali vai penetrar a calma. Tá bom? Eu finalizo sempre com a parte reta, que é a parte de baixo. Coloquei aqui no drinkinho. Da manga de confeitar. Deixa eu só soltar essa pontinha. E agora nós vamos, ó. Cobrir o bolo. Bem aqui. E eu vou preencher. Eu vou cobrir todo o bolo. E eu vou cobrir todo o bolo. E eu vou cobrir todo o bolo. Vou cobrir todo o bolo com calma. Gente, lembra, não é um semi-nake do espatulado, tá? Isso. Mas, pra que vocês tenham um bom resultado, vocês precisam colocar bastante chantilly, bastante dream queen, nessa cobertura. Ó. Deixa eu deixar um pouquinho aqui, passar pra cá. E nós vamos cobrir todo o bolo. Cobre todo o bolo. E depois eu vou parar essa parte. Olha, cobrir todo o bolo, certo? Agora vai ser a hora de nós retirarmos o excesso de chantilly, pra que realmente apareça o naked pick espatulado, tá? Deixa eu só acertar a parte de cima. A espátula sempre na lateral, é... É, como é que é? Inclinada. Inclinada. E agora nós vamos utilizar uma espátula grande. Essa espátula não vai encaixar perfeitamente aqui nesse meu prato, porque ele é bem inclinado, tá? Então eu vou colocar ela bem aqui, ó. Geladinho. E eu vou começar a alisar. Mas não alisar pra deixar liso. Eu vou alisar pra retirar o excesso. Tá? Isso. Deixa eu botar aqui. Deixa eu aproveitar, já ver se tem um buraco muito grande. Vou botar aqui. Ó, se por acaso aparecerem uns farelos, tá vendo aqui? Uns farelinhos indesejados, tá? A gente já tira eles, a gente já se desfaz deles, Pra que eles não andem, tá? É muito importante que o nosso andem aqui de quente espatulado fique bem bonito, Sem excesso de farelos. Ou sem farelos. Só que parecia um buraco de flocos. Eu venho com a espátula retirando o excesso de chantilly. Venho retirando todo o excesso de chantilly. Ó. Venho retirando o excesso até eu começar a ver bolo. Comecei a ver bolo, tá ficando linda. Tá? Eu controlei. Eu venho aqui, ó. Continuo. Já começa a ficar uma sombrinha. Ó. Tá parecendo bolo. Vem com calma. Essa aqui, perfeita, eu vou deixar que ela fica linda. Tá? Sem make, gente. Ainda mais que eu vou floral. Vem aqui, ó. E continuo retirando até o mesmo apareceu bolo. Esse aqui é o espaço ou esse é o bolo? Esse aqui é o bolo, né? É o que eu consegui. Ah, sim. É o negócio aqui depois. É. Deixa eu só... O negócio que eu digo aqui, ó. Retirar esse excesso aqui, ó. Com conta do prato. Com conta do prato. Prato que é uma loucura. Deixa eu já limpar aqui. Já um pouquinho desse excesso de chateleiro. E aí, você não sou confeiteira profissional. Eu sempre tive curiosidade do porquê vocês usam a manga de confeiteiro para espalhar a cobertura. Não, não. Principalmente quando você é profissional, você precisa não nos confeitar. Porque simplesmente, se você pegar esse creme e jogar por cima do bolo e você não tem prática, você vai começar a jogar farelo para tudo quanto é lado e sua cobertura não vai ficar linda, bonita assim, lisa. Tá? Vai ficar cheio de farelo de bolo. Então, por isso que a gente usa a manga, para que a gente precise espalhar perfeitamente o creme. Sem ficar espátula para cá, espátula para lá, espalhando o farelo do bolo. Tá? Ó, sigo aqui. Já estou começando a ver bolo. O bolo já começa a aparecer mais para mim. Eu vou tirar esse excesso aqui, que está aqui embaixo. E vamos continuar tirando o excesso. Depois eu limpo. Deixa eu pegar essa espátula aqui. E vamos continuar tirando o excesso. Ó. Estamos quase, hein? E aí, ó, o servinente já começa a ganhar vida. Ó, o lugar está bonito, não é? Tirar mais um pouquinho, tá bom. Tá bom, né? Parece a outra espátula. Isso. Deixa eu tirar só esse excesso aqui um pouquinho, de brinquedo que ficou aqui em cima. E ainda vou continuar com aquele perfeito, tá? Mas eu vou tirar um pouquinho para não tombar. Ó, vem aqui, joga para fora de novo. Reparem que está indo para fora. Reparem que está indo para fora. Ó, de enquanto está indo para fora. Esse aqui, ó. Fica essa rebarbozinha aqui. Aí eu vim com a espátula, novamente, passo e ele sobe, ó. Essa rebarbozinha. Sobe. Bom, agora ficou aqui em perfeito direitinho. Certo? Agora a parte mais triste, gente. Gente, se vocês quiserem que fique mais pelado o bolo... Se vocês quiserem que fique mais pelado o bolo, é só tirar mais. Eu gosto mais pelado. Eu gosto mais coberto. É, eu gosto de um... Eu não gosto de um nude 100%, entendeu? Aqui é um nude artístico. Entendeu? É um bolo recatado. É um bolo recatado. Não é um nude 100%. Tirar esse excesso aqui. Gente, limpar a tábua. Realmente, acho que é a pior parte... De trabalhar com chantilly, chantilly, ou seja, óbvio, o creme, porque... É doce, né, pai? Venho aqui com a... O meu P-Fex e vou tirar o excesso. Para começarmos a decorar. Então, reparem, gente, como fica bem bonito, tá? A gente tem que fazer produtos Orcola, o drink-in, maravilhoso, prático de se fazer. Tá? E a mistura para a cupcake que se formou, se transformou em um bolo. Tá? Se você chegou agora, se você perdeu o passo a passo dessa massa, tá? O passo a passo do preparo da massa, vai ficar salvo a live, depois você volta no começo, quando você terminar e assiste. Tá? Ó. Gente, vou continuar compartilhando a live, para as pessoas verem. O preparo desse bolo, que vai ficar lindo, antes de terminar. Ó, retirando o excesso. Vem com as patas novamente. Vamos falar agora um pouquinho sobre flores, tá? Flores naturais. Aqui eu vou utilizar flores naturais. Sim. 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 É que eu tô olhando aqui, ó. Pra limpar aqui, eu tô esquecendo de dar pra frente. Vou mostrar um pouquinho agora sobre flores naturais. Pra decorar esse bolo. Tô finalizando aqui e já vou falar com vocês. Pera aí. Pronto. Limpei. Gente, realmente a parte que a gente ganha e perde, não perde, não sei. A gente fica aqui um tempinho pra poder limpar, porque a gente sempre quer deixar o mais limpinho e perfeitinho possível, tá? Finalizei. Ufa. Então aqui, ó, nosso bolo já está... Quase pronto. Quase pronto. Vamos agora colocar a decoração. Você pode utilizar um topper, tá? Que tá na moda. Utilizar um topper. Eu vou trabalhar com flores. Certo? Vamos lá. Aqui eu já tenho as flores. Vou tirar aqui no cantinho esse bolo. Aqui eu já tenho as flores. Que já estão higienizadas. Isso é muito importante. Não é simplesmente você pegar a flor, cortei e coloquei. Não. Você precisa ter todo cuidado de fazer uma higienização correta das flores. Como que eu faço essa higienização? Tem gente que pega, bota na água, acha que eu lavoi e tá tudo ótimo. Não. Aqui eu tenho lisiampos, tá? Tanto rosa quanto branco, carinho. Como que eu fiz essa higienização? Lá no mercado, quando você vai com o Mortifrutis, quando você vai comprar suas verduras, tá? Lá pertinho tem... Como que é o nome? Florinho. Uma substância, né? Que você utiliza, clorado. Uma substância clorada que você utiliza pra poder fazer a higienização das suas verduras, das suas frutas. Todo mundo deve conhecer, tá? E você vai utilizar também pra fazer a higienização das flores. Você vai pegar essa solução clorada, vai adicionar lá na água a quantidade que pede na embalagem. E aí você vai mergulhar essas flores, vai mergulhar essas flores, tá? E vai deixar uns 15 minutos, pelo menos. Ó, tem isso aqui, que você vende sempre na pasta de frutas, que ajuda o hidroesteril. Que é o hidroesteril. Que é líquido, uma solução clorada. E também tem clorin, que é um comprimido aqui recente, que também é um cloro, tá? E aí você vai deixar de molho. Isso você sai pra poder fazer a verdura. Gente, isso não mata a flor. Não mata a flor. Ela adora, tá? Inclusive, ela adora tomar um banho. E aí você vai deixar essas flores submersas nessa água, com a solução clorada, por 15 minutos. Retirou o saco, ó, pra tirar o excesso desse líquido. E bota sobre a tua toalha ou numa grátis, pra que possa escorrer esse excesso de água. A minha já está sequinha. E aqui, ó, no talinho, eu cobri com plástico filme. Gente, outra coisa muito importante, tá? Além de você fazer toda a higienização perfeita da flor, é preciso saber selecionar a flor correta. Existem flores que são tóxicas tanto para os animais, quanto pra nós, seres vivos, humanos. Exatamente. Então, tem flor que não pode, tá? Não é que não possa, mas não é legal colocar, porque se alguém tiver contato, ingerir aquela flor, pode ter algum problema futuro. Exatamente. Um exemplo de flores tóxicas. Violeta. Violeta. Portúrio. Antúrio. É, outra. Pírio. O que é? Pírio não, que é copo de leite. Copo de leite, né? O lívio cala. Qual outra? Azaleia. Hortência. Azaleia. Azaleia, dependendo da espécie delas, é a próxima. Ah, mas hoje, são tantos modelos de azaleia que é melhor não colocar nenhuma. Exatamente. Então, verifique se as flores que você vai utilizar são tóxicas, ou não. Aqui eu estou utilizando lisianto, que é uma flor. Flores comuns que a gente vai utilizar. Rosa, astromélia, lisianto, orquídeas, tal, você pode utilizar perfeitamente. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter uma composição, já escolhi a frente do meu bolo, que vai ser essa daqui. Qual o bolo vai pra cá? O que? O bolo vai pra cá. Você consegue pegar de lá pra cá? Fica mais fácil pra mim. Vou botar a câmera aqui. É isso. Peraí. Ah, sim, que é difícil de lado. Peraí. Foi? Tem que pegar você? Não, precisa pegar lá. Pode pegar só o bolo. Facilita. Você pode pegar só o bolo, facilita. Pode pegar só aqui, que eu vou montar aqui. Tá? Vou ver se tá um tiro. Chegou perto, chegou. Então, vamos lá. Mesmo que eu tenha fita de higienização, depois eu utilizei, né? Minha mão, que eu vou passar esse plástico filme. Antes de colocar o plástico filme introduzido no bolo, eu sempre gosto de passar um pouquinho de álcool. Tá? Depois a gente vai dar de novo aqui. E eu vou colocar. Aí, gente, a gente pode construir do jeito que a gente quiser. Vou colocar aqui uma rosinha de cara, como eu não faço, que tá bem bonito aqui. Esse aqui, ó. Então, eu venho aqui, faço um álcool, limpo, deixa evaporar. E vou introduzir no bolo. Tá? Eu venho aqui. Parece que tá passando álcool no bolo. O que? Essa é a minha álcool no bolo. Não, não tô jogando álcool no bolo, não. Tá bem com a frente. Tá? Mas o vídeo parece. O vídeo parece. Ó. Vem, coloca essa outra aqui. Deixa eu tirar bem perto. Deixa eu tirar bem perto aqui. Importante. Tá tudo bem higienizado. Gente, não tem uma forma correta de você colocar a flor ali, tá? Porque a gente sempre fala como regrinha é tentar trabalhar com números ímpares. Tudo bem que ali o Diego vai trabalhar com bastante flor, acaba não se encaixando muito bem. Mas, ah, a flor na minha cidade é muito cara. Eu compro rosa por unidade. Cada unidade custa, sei lá, 5, 7 reais. E aí, eu vou ter que trabalhar com poucas quantidades de rosas. Nunca trabalhe com números pares, tá? Tipo, duas rosas, quatro rosas, seis rosas. Sempre trabalhe com número ímpar. Então, uma rosa ou três rosas ou cinco ou sete. Pra que fique mais harmônico em cima do teu bolo. Ali o Diego tá fazendo um encaixo, né? E um canto. A gente sempre gosta de trabalhar. Então, quando vocês forem comprar, preservem algumas folhas, botões da flor. Isso traz tanto volume quanto charme pro teu bolo decorado. E também é higienizado. Também é higienizado. E também é envolvido com o furo plástico no caule. Vou colocar esse botãozinho aqui. Tanto a flor rosa quanto a branca, daqui de hoje, são lisiantos. Olha como fica a gracinha, gente. Tá? Tem muita gente que tem... Uma desimplicância, né? Sobre utilizar flores naturais em bolo. Eu, particularmente, adoro fazer flores com a massa para flores da cola, que é sensacional. Tá? Mas a massa para flores não combina muito com o trimprim. Hoje eu queria fazer uma outra pegada. Tá? Então... Você pode utilizar assim, contanto que você tenha. Tá? Faça uma boa higienização. Vou colocar aqui na base. Ó. Vou pegar aqui. E a frente. Gente, estou utilizando o álcool 70, tá? Álcool 46 não adianta de nada. Álcool 70. E eu vou colocar aqui na base. Vou mostrar para vocês, ó. Uma folhinha. Então... Deixa eu ver aqui. Não gostei. Não gostei. É assim, né? A gente porta e não gosta. Pronto. Gostei. Vou botar. Vou virar para cá. Sim, estou lindo. Não gostou, Diego? Não sei se eu gostei ainda. Gostei. Cadê a frente? Olha a frente do nosso bolo. Pessoal. Vamos fazer um print? Vamos fazer um print agora. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Da nossa live de hoje. Dois produtos incríveis que nós utilizamos. Entendi. O que você pode fazer com o restante? Tá? Pode fazer um bolo no pote. O restante de coco. Ah, o restante, gente. O sobrado do drink cream. Tá? Pode fazer um bolo no pote. Pode fazer uma cobertura de tortinhas. Pode utilizar. Ele também é muito bom para fazer preparo de sobremesa. Então, por isso, você tem um brigadeiro pronto em casa. Ali sobrou um brigadeiro de coco. Você pode fazer uma proporção tipo dois para um. Então, para cada 200 gramas de brigadeiro, você coloca 100 gramas desse drink cream batido. E aí você faz quase como se fosse uma mousse. E aí você pode colocar em copinho, pode colocar em taça, pode usar no que você quiser. Então, não desperdice. E o que sobrou, vocês podem guardar também na geladeira, sobre refrigeração, uns 3, 4 dias. Isso, gente. Massa fantástica, maravilhosa. Mistura para cup cake. É isso mesmo, cup cake. O Rosa falou que come com frutas. Oi? O Rosa falou que come com frutas. Come com frutas. Ah, gente, no morango, ó. Perfeito. Drink cream, ó. Tá até aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa na embalagem aqui, ó. A opção de botar na taça. Botar na taça. Ó. Muitas das vezes a gente não encontra, né, esse produto aqui nas lojas. Por quê? Muitas pessoas não conhecem, o lojista não conhece. Ou a pessoa olha e fala assim, será que é bom? Tem outros sabores, eu só não lembro todos, mas tem de maracujá. Tem de maracujá, tem de morango, eu acho, não me lembro. Rosa, ajuda aí, Rosa. Tem de morango, tem maracujá, tem esse básico branco. Tem mais algum além desses três? Eu só lembro dos três. Exatamente. Então, você está conhecendo agora esse produto. Show de bola. Já entra em contato com o seu lojista, pede para poder... Entra em contato com a Colo e já bota na loja dele. Para vocês não utilizarem. Tá bom? Vamos fazer um print? Olha como ficou bem lindo o nosso bolo. Deixa eu tirar uma fatinha. Vou dar um sorriso aqui, ó. Com esses dois produtos que eu utilizei. Panta print? Você só espera um pouquinho que eu vou tirar uma foto. Depois eu vou fazer foto. Não, depois eu vou fazer foto. É, a gente pode conseguir. Vocês vão tirar print agora, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live, tá? Perdeu o comecinho? Preparando a massa? Preparando o drink, enfim? Volta que ela vai ficar salva, hein? Então, até a próxima. Em breve nós teremos mais uma live, né? Cadê a Rosa? Rosa está aí? Rosa está em casa, não está? Não, Rosa está aí na live aí? Está ouvindo, eu acho que sim. Vamos marcar mais uma. Vai pegar rapidinho. Meu filho está congelado. Meu filho está congelado. Vamos marcar com a Rosa mais uma live com vocês, tá? Para ensinar coisa legal também de novo. Rosa está aí. Então, vamos marcar mais uma, hein, Rosa? Finalizamos essa de hoje. E quem é... Qual a palavra? Quem não viu ainda, nós fizemos uma live já tem um tempinho. Então, nós decoramos um bolo. Olha, gente, está usando o que está servindo como... Cenário. Cenário. Ali, ó. Nós decoramos aqui, eu decorei aqui um bolo infantil. Um bolo bem legal. Onde fizemos esse cupcake, modelei esse cupcake bem prático, tá? Então, corre aí nos vídeos aí das lives aqui da Polo. Sem contar também que teve Elton Lucas também, que já vi que teve em São Pintura. Olha, o Pedro ensinou esses dias. O Pedro ensinou a trabalhar com a massa de cupcake de bread velvet. Que também é maravilhosa. Exatamente. Então, gente. Aproveita que está aqui nesse perfil aqui. Já dá uma vasculada nos vídeos aí. Tem um monte de lives salva com profissionais maravilhosos. Tá bom? Em breve, estaremos aqui novamente com mais uma live, hein? Então, até a próxima. Gente, tchau, tchau. Obrigadão. Deixa eu ver, porque eu não sei... Ah, eu não sei se tem mensagem aí, então. Acho que não. Ó, só os dois para o print. Valência, hoje eu não vou aparecer, não. Estou só por trás da câmera. Gente, então é isso. Ó, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Então, gente, beijo, beijo. Dá tchau, Diego. Tchau, Diego.